Ontem, a imprensa paulista informou que Matias Rojas está deixando o Corinthians. O jogador notificou a equipe paulista por não estar recebendo, ou seja, pelo fato de o Corinthians não estar cumprindo o que está em contrato e está cogitando ir à FIFA para romper o seu contrato com o Corinthians. E como é natural, nesta época do ano, de tantas sondagens, de tantas especulações, eu já vi muitos torcedores colorados questionando, pô, seria uma boa peça para o Internacional? E alguns colegas de imprensa, inclusive, dizendo que o Inter já fez uma sondagem e tem interesse no jogador. Mas será mesmo? Será mesmo que nós poderemos ver Matias Rojas no Internacional em 2024? Bom, vamos lá. Eu conversei com um importante dirigente do Internacional que negou qualquer possibilidade. Ele me afirmou, com todas as letras, de que o Inter não entrou em contato com o Matias Rojas, que o Inter não tem interesse no atleta para a próxima temporada. Além disso, o staff do jogador também nega qualquer contato do Internacional. Então, entre ambas as partes, tanto pela parte do Inter quanto pela parte do staff do jogador, não há absolutamente nada. Ambos os lados negam que tenha ocorrido qualquer contato, negam que há qualquer interesse por parte do Internacional. Eu respeito os colegas de imprensa, eu respeito os colegas jornalistas, mas fui atrás da informação para trazer para vocês. Neste momento, o que há é uma negativa, tanto do Inter quanto do staff do jogador. Não há absolutamente nada entre o Inter e o Matias Rojas para 2024. Mas confesso que, embora o jogador não tenha ido bem no Corinthians, acho uma peça bem interessante. Um jogador que, sim, tem qualidade, mas entrou no Corinthians completamente bagunçado. Antes, por Luxemburgo e depois por Mano Menezes. A gente sabe como estava Mano Menezes no Internacional em 2023. E nós vimos depois como o Mano Menezes acabou o ano no Corinthians. Um ano extremamente conturbado. Talvez num time mais bem organizado. Talvez num time com continuidade de trabalho como o Kudê terá em 2024, o Matias Rojas pudesse voltar a mostrar bom futebol. Pudesse voltar a mostrar a qualidade que ele já mostrou em outros momentos. Mas reafirmo, neste momento não há absolutamente nada entre o Internacional e o Matias Rojas. Nem sondagem, nem proposta, absolutamente nada. E nos últimos dias a gente tem falado muito por aqui sobre contratações de atacante, de volante, de zagueiro. Mas tem uma outra posição no Internacional que precisa ser priorizada para 2024. O Inter deveria, sim, priorizar a contratação de um bom goleiro. E sim, eu sei que hoje o Inter tem o Rocher, goleiraço, goleiro da seleção do Uruguai, goleiro de Copa do Mundo, titular de seleção. Mas nós temos que levar em conta que tem Copa América no ano que vem. Rocher desfalcará o Internacional por um bom tempo, em torno de nove partidas. E levando em conta que o presidente do clube afirmou que o Brasileirão é prioridade, que serão 38 decisões, que o Inter vai com titulares, vai com força máxima em todo o campeonato, precisa ter um goleiro à altura. Kehler hoje não passa confiança. Kehler que, aliás, parece que sofre uma maldição dos goleiros colorados nos últimos anos. Foi assim com o Lomba, que entrou, fez bons jogos, empolgou a torcida e depois foi Lomba abaixo. Desculpa o trocadilho. Depois foi assim também com o Daniel, que gerou bastante esperança no torcedor colorado e começou a falhar. E Kehler, a mesma coisa. Entrou muito bem, começou muito bem como titular do Internacional e depois começou a falhar em praticamente todos os jogos. hoje é um goleiro que não passa confiança para o torcedor colorado. E ele realmente será a peça de reposição para Rocher no banco de reservas? Em um ano que o Inter quer priorizar o campeonato brasileiro, o campeonato este, que não abre margens para erros? Acho bem complicado. Então muito tem se falado, atacante, Borré, Alário, Robert Renan para zaga, volante, Fernando sendo procurado e goleiro, gente. E goleiro. E eu estou citando só Copa América. A gente não pode descartar também lesão. Afinal, isso acontece com diversos atletas. E Rocher, inclusive, jogou a reta final deste campeonato brasileiro lesionado. Com uma lesão na costela, mas jogou porque o Inter não tinha outra peça à altura. Nós vamos realmente enfrentar um ano inteiro, o ano inteiro de 2024, somente com Rocher passando confiança? A direção do Internacional precisa, sim, priorizar a contratação de um bom goleiro, uma boa peça de reposição para Rocher. E eu encerro esse vídeo falando de um profissional que causa polêmica na torcida colorada. Causa uma certa divisão entre os torcedores. Gustavo Grossi, contratado no início de 2021 pelo Internacional para comandar as categorias de base do clube. Isso porque Grossi pode estar de saída do Inter. Afinal, o seu contrato vai somente até março de 2024. E até o momento, Grossi não foi procurado pela diretoria do Internacional para discutir uma renovação contratual. Durante a eleição, inclusive, o agora reeleito presidente Alessandro Barcelos falou que Gustavo Grossi só seguiria no Internacional em caso de sua reeleição. Que Grossi não seguiria no clube com uma eventual eleição de Melo. Agora foi reeleito e o profissional ainda não foi procurado. Repito, é um profissional que tem somente mais três meses de contrato. Porém, no Internacional, o que se fala é que o clube tem sim interesse em manter o Gustavo Grossi. Mas que neste momento estão sendo discutidas as renovações, as contratações para o elenco profissional. Após o início do Campeonato Gaúcho, tanto o Inter quanto o Gustavo Grossi devem se sentar e discutir esta renovação contratual. Mas, ao meu ver, é muito arriscado deixar para a última hora. O Inter está deixando muito para cima do prazo. Porque é um profissional conceituado e que, inclusive, já despertou recentemente interesse de outros grandes clubes. Como, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo, para quem não sabe, fez uma sondagem por Grossi para que ele comande as categorias de base por lá. Quando isso aconteceu, o profissional conversou com a diretoria do Inter, falou sobre essa sondagem e disse que cumpriria o seu contrato até o final. Mas agora só tem mais três meses de contrato. E eu sei que muitos colorados vêm e falam, inclusive, aqui nos comentários, que Grossi não é um bom profissional, porque o Inter não tem revelado bons jogadores. Gente, o Grossi foi um dos responsáveis pela retomada do River Plate. Após o River Plate cair pela primeira vez para uma segunda divisão, o Grossi foi responsável por revelar grandes jogadores do River Plate. Ele é um profissional extremamente conceituado e qualificado, que, repito, está despertando interesses de outros grandes clubes, como o caso do Flamengo. Realmente é só para o Internacional que o profissional não serve? Pessoal, categoria de base não funciona assim. O profissional não vai entrar em um ano e no outro já vai estar revelando 3, 4, 5 craques. Base é trabalho. Base é lapidar. São muitos atletas. É muita coisa acontecendo. E o próprio profissional, quando chegou, disse que o seu trabalho é de longo prazo. Eu não tenho dúvidas que Gustavo Grossi é um ótimo profissional. Seu histórico diz isto. As suas qualificações dizem isto. E que ele é, sim, o nome ideal para as categorias de base do Internacional. Mas eu entendo o torcedor. Eu entendo que o torcedor colorado tem aquela ânsia que o clube precisa revelar craques. Afinal, já fomos o celeiro de ases. Embora ainda sejamos chamados assim, mas eu sei que o Inter não tem revelado mais grandes jogadores como outrora. Porém, sim, precisa de paciência. O trabalho de Grossi na base do Inter é um trabalho de reestruturação. É um trabalho a longo prazo. Inclusive, nisto, já faço o gancho, acho que o Inter vem errando. O Inter deveria proteger mais o seu profissional. Deveria expor mais o que Grossi faz no dia a dia. Deveria expor mais a evolução que Grossi tem feito nas categorias de base do Internacional. Ao meu ver, o clube peca nesta comunicação com o torcedor colorado. Não somente em relação a Gustavo Grossi, mas em relação a outros setores do Internacional. Peca. O clube deveria se comunicar melhor com o torcedor colorado. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. O que tu acha de Gustavo Grossi? O que tu acha do trabalho dele? Deve ter continuidade? O Inter tem que renovar? E Matias Rojas, embora o Inter não tenha ido atrás do jogador, ao menos até o momento. Tu acha que seria um jogador interessante para 2024? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, fica o convite. Clica aqui embaixo em inscrever-se, muito importante. Ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.